What's up footers, nesse vídeo eu vou vos contar a história de Gelson Dalla Um dos jogadores mais importantes desse século ou dessa década para ser mais preciso Gelson Dalla é um dos atacantes mais versátiles do futebol nacional E agora vou vos mostrar alguns detalhes da vida profissional, da vida pessoal E de mais outras curiosidades da vida do garoto E o nome dele também não era Gelson, vou explicar tudo isso num vídeo de hoje Mas é isso Malta, se inscreve no canal, ativa as notificações Por último não se esqueça de deixar o like aqui embaixo Para eu saber que vocês estão a gostar muito do vídeo E é obrigatório, quem não deixa o like vai para Maculo, já fiz o vídeo passado Gelson nasceu no dia 13 de julho de 1996 num dos bairros mais perigosos de Luanda Sim, ele nasceu em Luanda, para quem não sabe eu já fiz um vídeo a falar sobre jogadores que já nasceram aqui em Luanda E o time dos Luandeses que você tem que conferir aqui no canal Procura, nem vou meter na descrição Deixa eu vos falar também uma cena O nome verdadeiro do Gelson não é Gelson O nome dele é Jacinto Mundo Dalla E por que que o nome Gelson veio? Mas pô, tinha que vir o nome Gelson Quem é o Gelson então? De onde é que veio o Gelson? Me fala onde é que veio o Gelson Gelson vem de onde? Bom, havia um jovem ou um mais velho Né? A faixa dos 20 e poucos anos de idade Que vivia nas zonas do nosso pequeno Jacinto Nosso pequeno Jacinto só levou o nome Gelson Porque o pessoal ficava a comparar muito os dois Eram muito parecidos Segundo alguns vizinhos aí Que começavam a chamar o Jacinto de Gelson Porque basicamente acho que era a versão miniatura do código Mesmo com o Gelson jogando naquele bairro várias vezes Frequentando o bairro e tudo mais O nome pegou O que é aquela alcunha que já fica o teu nome basicamente? É filho do meio de três irmãos Bom, três irmãos pelo que soube Não sabemos se tem mais ou menos Mas são três irmãos Vou contar de primeiro até o último Bom, existia o Elísio Dalla Que foi um defesa no tempo do Dagosto E que mais tarde ele veio se aposentando Após ele veio o Gelson Dalla E mais tarde nasceu o Melo O mesmo Melo Que é jogador do primeiro de Agosto E vocês sabem muito bem Tanto que ele já foi convocado pela seleção angolana E joga muito bem até E o mais fantástico disso tudo É que ambos os três saíram da base do primeiro de Agosto Só pra vocês verem o quanto de Agosto tem De promessa e bons jogadores, né? Não é à toa Que é um dos maiores clubes de Angola Debaixo do Petro A nossa pequena joia Foi subindo pouco a pouco Até chegar ao profissional lá em 2013 Onde ele fez umas poucas partidas Apesar de ser promessa E na mesma tava a marcar muito Foi nas primeiras temporadas Que ele começou a ser chamado pra seleção angolana Mas sim Foi bem cedo que ele foi pra seleção angolana Foi literalmente chamado pra lá Foi num jogo contra a República Centro-Africana Em que na goleada por 4 a 0 O rapaz faz dois golos Sim, ele chegou e arrebentou com o mambo E vou vos dizer uma cena É que logo após essa passagem do jogador Pela seleção angolana Tudo começou a mudar Em 2016 é que ele tava fazendo a melhor temporada Do início da carreira dele O melhor tava por vir Ele fez golo Deu assistência Marcou muito E ainda por cima Levou o prêmio de melhor jogador do girabola Maior marcador Levou o prêmio de tudo E até levou o título do girabola pra casa Primeiro e talvez o único título Que ele tem de destaque na prateleira dele Porque logo depois dele sair da Angola Tudo começou assim A decair em termos de tiro Bom, no final de 2016 Ele foi contratado pelo Sporting Literalmente o Sporting Pra quem não sabe E bom, começava uma das melhores temporadas da carreira dele Ele fez tudo Ele continuou a jogar muito bem Como sempre Apesar de começar no time B Pra ganhar um bocado de experiência Só depois aí é que os problemas começaram a surgir pouco a pouco Apesar de estar jogando bem no time B Ele nunca assim Teve firmado Lá no time A Tinha algumas oportunidades Mas essas oportunidades nunca geravam golo Eram quatro jogos que ele apenas fez E fora isso não fez mais nada Continuou lá no time B A vida é tão injusta Que Gelson acabou ficando 90% Da estadia dele no Sporting No time B do Sporting Tanto que ele até chegou a fazer parte da lista De jogadores que iam pra Liga dos Campeões Mas ninguém contou com ele Então ficou assim Nessa curta estadia pelo Sporting Ele fez 25 golos em 56 jogos E só mais tarde é que ele foi emprestado pro Rio Ave Porque ele também não tinha muito espaço lá no Sporting O Rio Ave foi uma experiência muito diferente pro Gelson Diferente das outras temporadas em que ele era o atacante maior Diferente dessas Ele teve que recuar Teve que ficar como o meu atacante E foi a temporada em que ele mais assistiu na carreira Foram cerca de 7 golos Oito assistências em 27 jogos lá no Rio Ave Nesse curto período né E foi nessa mesma época em que ele tava a jogar as qualificatórias pro Can de 2019 Com a seleção angolana Quando ele tava fazendo uma boa exibição por lá né Tava a jogar muito bem Angola Tava se apurando pra fazer final Ou pra fazer final Angola já tava mesmo encaminhada Bom, foi nesse momento que daí pra frente só foi pra trás Lembram que eu disse que o Gelson tava de empréstimo no Rio Ave? Sim, epá Aí é que o momento começa a esculachar Estávamos a chegar lá em 2019 E Gelson tava novamente sem clube E não podia voltar mais pro Sporting E foi aí que na brilhante ideia surgiram vários clubes a querer contratar o gajo Não vou citar esses clubes Mas o que conseguiu levar foi o Antalya Spur Que na época tinha o Fred da seleção angolana Então basicamente foi Fred e Gelson no mesmo clube E foi uma nova experiência do Gelson lá nas Europas Diferente de Portugal né Agora foi pra Turquia Lá na Turquia meus amigos Foi a pior temporada da carreira do Gelson Em 9 jogos ele só fez um golo E não é surpresa em termos de adaptação O rapaz era literalmente banco E pô, um banco não consegue progredir nessas situações São 9 jogos em 36 partidas que acontecem anualmente E isso resultou na batida na seleção angolana A seleção angolana foi pra Copa Africana E acabou fazendo uma Copa Africana muito má Angola basicamente caiu na fase de grupos e não ganhou nenhum jogo Apesar de ter empatado duas vezes e perdido uma na fase de grupos Gelson não fez nenhum golo e a gola acabou baixando Ele acabou voltando pro Rio Ave por empréstimo novamente Tando ainda no Sporting Mas dessa vez num ritmo diferente do passado né Tanto que nessa mesma época em que ele tava começando a voltar né Na veia goleadora Em que o Rio Ave conseguiu solucionar o caso do Gelson Sim, o Rio Ave comprou o Gelson pra 2024 Isso pra ficar em definitivo E ah, ele não podia ficar nesse zigue-zague Nem o clube assume mano Até eu compraria o Gelson Já que ele tava valendo um bom escondinho Naquela época tava valendo só um milhão de euros E foi nessa estadia curta na Vila do Condem Que ele fez 12 golos em 52 partidas Bom, pelo menos ele contribuiu né Ainda dando aquelas assistências Mas não sendo aquele número que ele já tinha feito no primeiro empréstimo E pra que ser bom Após o final daquele cano em 2019 Gelson nunca mais marcou pela seleção angolana Até que o imprevisível aconteceu Gelson foi comprado pelo Auacra do Qatar Um clube em que talvez o Aquá já tenha passado Só vou confirmar se vocês deixarem o like aqui embaixo E eu trazer a história do Aquá Pra poder confirmar se ele realmente passou nesse clube Mas continuando Gelson foi comprado pelo Auacra do Qatar E muita gente pensou que ele ia flopar Eu também pensei Poxa, meu Deus Bom, nosso pequeno Jacinto seguiu o contrário Ele fez golo atrás de golo Mas são uns golos muito absurdos Ele fez uma das melhores temporadas da carreira Você não tem noção O quanto ele marcava lá no girabola Começou a trazer de volta Essa cultura de marcar E sim, Mota Ele começou a ficar com a veia goleadora outra vez Só pra vocês terem noção O quanto do saldo de golos dele aumentou drasticamente Até o momento em que o vídeo é gravado São cerca de 27 golos em 30 jogos Família, faz dois anos que eu nunca mais marquei numa quadra de futebol Num jogo ao vivo E ele me faz 27 golos em 30 jogos E vocês sabem o que aconteceu? Bom, nesse meio em que ele estava jogando lá no Qatar Ele foi chamado de volta para a seleção angolana E não estou a brincar, Mota Não estou a brincar Ele voltou a marcar pela seleção angolana como se nada fosse Só nos dois últimos jogos em que ele teve Ele meteu dois golos Porque a seleção angolana é muito raro que isso aconteça, mano É muito raro Tipo, o Neymar é outra coisa Mas, pô Aqui é a seleção angolana E se ele voltou no auge Angola também voltou Angola nunca mais perdeu Desde que o Gelson entrou na seleção Estou a falar da principal Mas é isso, Mota Eu vou ficando por aqui Essa foi a história de Gelson Dalla Uma história de altos e baixos Mas, epa Aprendemos o que? Nós temos que ter consistência Não podemos parar só porque o tempo mudou Ou porque alguém nos criticou Ou porque alguém nos substituiu Não podemos nos deixar abalar por isso Mas é isso, Mota Eu vou ficando por aqui Não se esqueça de se inscrever no canal E ativar as notificações Comenta o que você achou Gelson Dalla vai ser um dos melhores jogadores Da história da Angola Eu confio Ainda vai a tempo Mas é isso Grande abraço Bom café 27 golos, mano 27 27